Caralho, tá quente, pra porra Que a força esteja com você Mano, uma coisa que me deixa bolado Uma coisa que me deixa nervoso Pra caralho Mano, tá esse calor dos infernos E aparece um nego usando blusa de moletom Quando eu era menor Moleque, zica, piranha, da Caláxia Mano, eu sofria muito bullying na escola Porque na escola sempre tem os alvos que vão ser zoados Se você for gordo, se você tiver a mão tremida Se você for japonês, tá ligado? Mano, e eu era esses três tipos Mano, eu era o moleque mais escroto da escola Mano, e era a minha mãe que cortava o meu cabelo E toda vez ela cortava aqueles cabelos tijerinhas Então tenta imaginar, velho Um gordo, com a mão tremida, japonês E cabelo tijerinha Nossa, cara, se eu encontrar um maluco desse na rua Eu zoou, mano, na moral Mano, todo mundo me zoava Os alunos da minha sala me zoavam Os alunos da sala do lado me zoavam Os professores me zoavam Até a minha mãe me zoava Oi, mãe Filho, eu tenho uma coisa muito boa pra te dizer O quê? Você adotado o seu pedaço de cocô comido? Cara, e como eu era muito zoado Eu não me encaixava nos grupos da escola Porque na escola o bagulho é tipo uma tribo, mano Tem os moleques zicos, maluco foda Tem as meninas metidas lá e o caralho Tem os grupos dos nerds E tem os grupos dos zemos Cara, e adivinha pra qual grupo eu fui? Pro grupo dos zemos Porque com eles eu sentia que eu tinha uma ligação, tá ligado? Aí eu comecei a me entornar com eles Comecei a mudar o meu estilo E rock do caralho Ai minha cabeça Aí a minha mãe, ela começou a achar que eu tava endemoniado Mano, porque se você for emo Você vai querer usar preto Quer usar a roupa preta Então o calor do satanás vai usar a roupa preta E a minha mãe, ela ficava puta de raiva Mãe, tô indo pra escola Moleque, tira essa roupa, seu cavaleiro de Exu Mano, o que que tem demais você andar de preto no sol? Mano, e direto, velho Eu trazia esses moleques pra casa Aí, mano! Teve um dia, velho, que deu uma merda Os moleques decidiram Ô, vamos lá na sua casa Tal e pá Minha mãe, ela tinha saído Aí eu falei pros moleques Bora, bora Tá vazio lá em casa Aí a gente chegou em casa Tal, foi da hora Mano! Do nada, os moleques começam a tirar da bolsa Pela, tabuleiro lá de oujar Jogo do copo Peitagrama Aí como eu era moleque Eu falei Não, mano Beleza Tá tranquilo Tá favorável Mano, passou 10 minutos, velho Minha mãe chega Mano, meu quarto todo é escuro, velho Cheio de vela Peitagrama gigante Cara, minha mãe ficou bolada E ela falou Mateus Mateus Demônio vai te pegar, moleque Cara, e essa porra Ficou na minha cabeça Aí no outro dia Eu tinha ido pra escola Tudo suave Mano, no meio da sala, velho Eu caí no chão, mano Meus olhos começaram a ficar branco, mano Eu fiquei tipo Todo demônio Já comecei a sentir as asas Assim crescendo Aí a espuma de exu, mano Saindo da minha boca Mano, a sala inteira, mano Ficou enxota Mano, mas no final, velho Só foi uma convulsão Mano, e essa foi a minha adolescência Espero que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Deixa o seu like Deixa o seu comentário Fala alguma coisa aí Que aconteceu na sua adolescência também Espero vocês no próximo vídeo Até mais e tchau Ai, caralho Ai, minha cabeça Demônio, é o demônio de novo